Me traz de volta Dance Original roca-pop Tira a cama, tem uma roupa Tira a venda, não desce o pagode A vida não é um jogo que tem voto A batida move o corpo e não revolta Eu já perdi o seu reforço nessa escola Não passe pela nota, sempre é prova, jamais Eu quero ver a paz, quero ver a fogo Na situação pode acabar, eu quero ver a dor Oxe, como era dor A situação vai agravar, eu quero ver Me traz de volta Me traz de volta Me traz de volta Tira a cama, tem uma roupa, tira a venda, não desce o pagode A vida não é um jogo que tem voto A batida move o corpo e não revolta Eu já perdi o seu reforço nessa escola Não passe pela nota, sempre é prova, jamais Eu quero ver a paz, eu quero ver a paz A situação pode acabar, eu quero ver a paz Eu quero ver a paz, eu quero ver a paz A situação vai agravar, eu quero ver a paz Ministério Público é o que acabo de ouvir Vem, bote um blunt Aceite com vontade, adora da sinceridade Vem, bota na sociedade Ministério Público é o que acabo de ouvir Vem, bote um blunt Aceite com vontade, adora da sinceridade Aceite com vontade, adora da sinceridade A vida não é um jogo que tem voto A batida move o corpo e não revolta Tchá, tchá, tchá E a DJ na atividade Nos toca discos DJ Raiz Isso é Ministério Público Público, Público Busca Jamaicana Conexão Jamaica Bahia Chega, amor